Um espaço que celebra os lances, a bola, o esporte. Esse é o Museu do Futebol na cidade de São Paulo, um mergulho pela história, viva de um dos maiores símbolos do nosso país. E nessa nova fase, grandes novidades. Mais espaço para o futebol feminino, para a ligação do esporte com a política e até mesmo para as prisões recentes de estrelas do futebol. A reportagem é de Renan Fius. Como entender uma parte significativa de um povo através de um esporte que nem nasceu aqui? Como explicar o simbolismo de uma bola que rola para lá e para cá, que dribla as adversidades da vida, que faz chorar e também faz sorrir? Já dizia o escritor José Lins do Rego, o conhecimento do Brasil passa pelo futebol. E esse futebol que é o nosso, brasileiro, único. Ah, o futebol é paixão nacional, né? E já que estamos falando de uma paixão, é claro que no país do futebol existe um espaço dedicado a ela, a bola. O Museu do Futebol, na capital paulista, é o retrato dessa relação entre o brasileiro e a magia vinda das quatro linhas. E essa relação ficou ainda melhor. Depois de oito meses fechado, o museu reabriu ao público neste mês de julho, com um outro visual, mais moderno, mais interativo. Tem muita coisa legal, não dá para escolher. A gente resolveu fazer com que todos fossem convidados a brincar de futebol também. Dá para escolher o uniforme do time na tela, juntar a família e fazer aquela pose de jogador. São dezenas de atrações. Diversão é o que não falta. E por que não encarar uma partida de pebolim em família? É uma rivalidade pai contra filho? Rapaz, é pai e filho contra sobrinhos. E aí, quem é que está ganhando? Dá para arrumar zero para nós, né? É bom demais, é doido. O golaço mesmo foi resolver um problema de muitas meninas e mulheres que pisavam aqui e não se sentiam representadas. O Museu do Futebol, que foi inaugurado lá em 2008, não falava nada, nada, nada sobre o futebol feminino. Foi preciso dar o devido protagonismo a quem tanto fez e faz. A gente se sente muito melhor trazer as pequenas também, né? Trazer as crianças, as meninas, que elas também podem jogar futebol, né? A gente tem a Marta, a melhor do mundo, a melhor jogadora do mundo de todos, todos os jogadores. O rei do futebol, Pelé, também ganhou uma sala exclusiva no museu. Um acervo próprio do maior jogador de todos os tempos, que nos deixou em dezembro de 2022. Futebol das alegrias, dos sorrisos, das brincadeiras e tantas e tantas histórias, futebol é de todo mundo, de homens e, sobretudo, de mulheres. É um espaço democrático e que sabe se encorre quando o assunto é sério. Futebol só é futebol de verdade quando a gente discute temas que afetam diretamente a vida das pessoas, quando é levantada a bandeira contra qualquer tipo de racismo, a favor da igualdade de gênero, em protestos, por exemplo, em busca de dias melhores. Esse espaço aqui do museu mostra as prisões e condenações dos ex-jogadores da seleção brasileira, Robinho e Daniel Alves, por estupro contra mulheres. Esse é um museu que quer contar a história do futebol, com esse olhar diferente, mais curioso, mais histórico. De cara nova, contando a história, fazendo parte dela. É assim o Museu do Futebol, sempre de olho no que acontece, para não deixar nenhum lance passar. Está imperdível, hein? O Museu do Futebol aqui em São Paulo fica aberto de terça a domingo a partir das 9 da manhã e o ingresso custa R$ 24,00. . R$ 24,00. . .